Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Te amo Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, Na escuridão, tua presença me conforta, sei que és meu pai, que meu amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Deus, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Gostaríamos de iniciar este momento especial saudando as autoridades presentes, em especial o presidente da Associação Hospitalar, Manuel Francisco Guerreiro, Rodolfo Seben e demais membros da diretoria e sócios. Ao secretário estadual do esporte e lazer do Rio Grande do Sul, deputado federal, Danley de Deus. Ao prefeito Valdir Carlos Fabris, de Iguaporé. Prefeito Adair Zeca, de Vista Alegre, do Prata. Também saúdo a coordenadora da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, senhora Tatiane Fiorel. A secretária municipal de Saúde de Iguaporé, Alícia Breda Maru. Também saudamos as demais autoridades locais e da nossa região, representantes de órgãos de segurança pública, entidades esportivas, Liga Feminina de Combate ao Câncer, e os empresários que se fazem aqui presentes. Este é um momento muito importante para o Hospital de Iguaporé e toda a comunidade local e regional. Simboliza a entrega de uma moderna unidade de internação cirúrgica para os pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. A partir da reforma, o Hospital de Iguaporé passa a disponibilizar sete leitos em unidade de internação, adequada à legislação vigente, confortável e acolhedora para todos. A obra recebeu investimentos de R$ 303.701,00 de emenda parlamentar do deputado federal Dan Leide Deus e R$ 272.368,00 de recursos próprios da unidade de saúde. Representa o esforço da direção do Hospital de Iguaporé na busca pela qualidade da prestação de serviço para todos. Aqui na frente já estão deputado federal, federal secretário Dan Leide Deus. Eu chamo também o prefeito Valdir Carlos Fabris, prefeito Adair Zeca, de Vista Alegre do Prata, a coordenadora da 5ª Coronadoria Regional de Saúde, Tatiane Fiore, a secretária de saúde, Alícia Maroco, presidente da Associação Hospitalar Encontra-se aqui, também o vice-presidente, empresário Edilson Deipos. representando a comunidade de Iguaporé e usuários do hospital, presidente da Associação dos Gremistas Guaporenses da AGG, Sérgio Luiz Rosa dos Santos Júnior. Este é um momento significativo para o hospital. Aqui nós chamamos a diretora executiva do hospital, Marvis Bergman, e o diretor técnico, doutor Eduardo Aires, para que façam o uso da palavra. Bom dia a todos. da pessoa, nosso presidente, Rodolfo, e do deputado Berley, saúdo todas as autoridades aqui já nominadas, e agradeço por estar aqui com vocês hoje, nesse momento de entrega qualificada para as pessoas. queria agradecer a Andressa, né? Essa é a característica com a qual a gente lidera a direção, a estatutária da entidade, e nós da direção executiva, a valorização de quem trabalha aqui. A Andressa trabalha aqui há 18 anos no bloco cirúrgico. Essa área é a sala de espera do bloco cirúrgico. Os quartos é para onde os pacientes vão depois que saem da cirurgia, né? Então, quem está aqui há 18 anos como ela, deputado também, que esteve aqui antes e sabe a diferença do antes e de agora, né? É importante porque eu estou aqui agora há oito meses. Recém cheguei. Mas a gente tem um contexto da história que era a última área do hospital que ainda precisava da reforma, que ainda estava fora dos padrões da vigilância sanitária. Então, eu, como a diretora executiva aqui hoje, agradeço a oportunidade de estar em Iguaporé. Estar com vocês, liderando o hospital de Iguaporé, rumo a um plano diretor traçado por essa diretoria, que busca incessantemente qualificar a assistência hospitalar. Assistência não só do cuidado, da parte técnica da assistência aos pacientes, mas também da estrutura da arquitetura hospitalar. porque a estrutura, o conforto, também curam. Também ajudam no processo de cuidado. E nós estamos aqui com este olhar, com o olhar para as pessoas, para os pacientes. E agradeço a Andressa por aqui representar com a sua vocação, com essa voz, para a gente agradecer. Agradecer o deputado da lei de Deus. Tenho o nome de Deus no teu nome, e a gente aqui também agradece a Deus pelas bênçãos que este hospital tem recebido, e todos nós, individualmente, como pessoas. Agradecemos a essa proteção, porque a destinação de uma emenda parlamentar é um investimento de proteção para uma instituição filantrópica, e nós estamos aqui para te agradecer. E queremos dizer que este hospital tem 68 leitos hoje, ele ocupa 65% da sua ocupação, nós temos, para o SUS, desses 68, 53 leitos, hoje entregando mais esses sete leitos aqui, reformulados. Então, todo o hospital, ele passou por um processo de modernização. E nós, recentemente, fomos habilitados no ambulatório para referência para 49 cidades na área cirúrgica de otorrinolaringologia. Então, isso vai acrescentar a uma média de 130 cirurgias mês, que a gente já faz hoje, para 160. Então, a gente vem num processo, seguindo uma diretriz da diretoria, de tornar o hospital uma referência regional, e poder não só atender os vaporenses e a nossa micro região, daqui Vista Lébio Prata, que é a nossa referência, mas nós podemos mais. E essa diretoria nos traz essa motivação, essa confiança de que a gente pode mais, que o Aboré pode mais. E essa entrega de hoje para as pessoas é o que o Aboré quer entregar para todos. Então, esse é o simbolismo. Nós estamos felizes, agradecemos a oportunidade de vibrar com essa conquista, porque ela se faz conjuntamente com a boa técnica do planejamento, de um bom projeto, mas também com a busca de recursos e com uma execução também de qualidade. Então, nós queremos aqui entregar essa obra para a comunidade, para as pessoas, e ela marca um degrau de regionalização do nosso hospital, importante para o desenvolvimento, para a sustentabilidade econômica do hospital para o futuro. Muito obrigada. Bom dia a todos, as autoridades aqui presentes, aos amigos e demais convidados. Na minha posição de diretor técnico do hospital, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos na idealização e na execução dessa obra. Acredito que seja um avanço muito importante para o hospital segue ao encontro de várias ideias de melhoria constante, atualização e evolução do nosso hospital. Então, fico muito feliz de fazer parte desse momento. Em primeiro lugar, como diretor técnico, em segundo lugar, como médico, porque eu sei que agora os meus pacientes têm um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais confortável e que vai facilitar a sua recuperação. E, acima de tudo, também como vaporense, sabendo que, caso algum dia eu precise, ou os meus amigos, meus familiares, ou qualquer pessoa da nossa comunidade, quando chegarem aqui no nosso hospital, terão mais um setor que é acolhedor, que facilita a recuperação e que traz uma imagem ainda melhor para o nosso hospital. Então, gostaria de agradecer muito a todos os envolvidos e muito obrigado. Obrigado, Márquez, ao doutor Eduardo. Para agradecimentos, eu passo a palavra ao presidente da Associação Hospitalar, Manuel Francisco Guerreiro Rodolfo Serena. Bom, pessoal, eu não tenho o dom na palavra, então tem que ver. Senhoras e senhores, autoridades presentes, membros da diretoria e comunidade, queridos pacientes e colaboradores, é com imensa satisfação que nos reunimos hoje para a inauguração da nova ala de internação cirúrgica do SUS de nosso hospital. Este momento é um marco significativo na história do nosso hospital, abrindo caminho para a regionalização das nossas operações. Esta conquista só foi possível graças ao esforço conjunto de muitas pessoas e instituições dedicadas. Gostaria de iniciar agradecendo ao deputado André Leibre, cuja visão e compromisso com a saúde pública do Iguaporé garantiram os recursos necessários para tornar este projeto uma realidade. Sua dedicação e empenho, deputado, são um exemplo de como a política pode efetivamente servir ao bem comum. Também quero expressar minha gratidão ao próprio hospital, que com grande responsabilidade e compromisso, contribuiu com uma contrapartida essencial para a concretização desta obra. A administração no hospital, médicos, enfermeiros, poder público e todos os colaboradores desempenharam o papel oficial, trabalhando incansavelmente para que esta nova ala fosse construída e equipada com o que há de melhor em tecnologia, conforto para os nossos pacientes. Não poderia deixar de mencionar também o apoio da AGE pela doação dos móveis planejados necessários a este espaço. ao Banco Secrete pela possibilidade de aquisição de itens ainda a ser incorporados e é claro, a inestimável e irrelevante apoio da Associação dos Gremistas. Seu envolvimento demonstra a força da nossa comunidade, onde o espírito de solidariedade e cooperação sempre prevalece. A participação ativa de vocês é de um lembrete poderoso e que juntos somos mais fortes e capazes de alcançar grandes feitos. Esta nova ala de internação cirúrgica do SUS representa não apenas uma expansão física do nosso hospital, mas também um avanço significativo na qualidade do atendimento que proporcionamos. com instalações modernas e equipadas, poderemos oferecer um cuidado mais eficiente, humanizado e digno a todos os nossos pacientes, garantindo que cada pessoa que passe por nossas portas receba o melhor tratamento possível. Hoje celebramos o que há de mais na inauguração do espaço físico. Celebramos a concretização de um sonho, o fortalecimento da nossa comunidade e o compromisso contínuo com a saúde e o bem-estar de todos. Que esta nova ala sirva como símbolo de esperança, dedicação e progresso, inspirando-nos a continuar trabalhando juntos por um futuro melhor para todos. Muito obrigado a todos vocês por tornarem-se o dia possível e vamos seguir em frente com determinação e união, sempre buscando atingir as metas que a nossa diretoria traçou e continuar fazendo a diferença. Muito obrigado. Sou muito feliz por estar aqui. Tirei da secretaria, então não vou... Bom dia, galera. Isso é dela só, tá? Ninguém mais pode fazer. Já mando um abraço especial para ela. A gente sabe o quanto ela está aí trabalhando muito nesse momento, depois dessa nova dificuldade, nesse caso, do nosso estado só. E eu lembro que, quando a gente começou, viemos aqui para conhecer essa ala, quando ainda não existia, foi logo depois de uma pandemia. E hoje estamos aqui também depois de um momento difícil mais aí do nosso estado. E a gente acompanha o trabalho dela, como também está o secretário, e o quanto ela está andando para tentar resolver, porque a primeira coisa que nós temos que deixar pronto são os locais onde as pessoas, nesse momento, vão precisar, que são os hospitais. E muitos deles sofreram bastante. A gente está sempre aí torcendo para que ela consiga a competência dela resolver o mais rápido possível o problema desses hospitais, que acabaram afetados também, diante dessa loucura, dessa enchente, desse desastre. E o nosso estado acabou sofrendo. Então, mando um abração para ela. Rodolfo, parabéns. Te saudamos, saudamos todo, todo, todo o hospital. Então, vocês fazem um trabalho fenomenal, a gente pegou a oportunidade de vir aqui. Acho que me foi apresentado o projeto desta aula. Eu lembro que a gente teve que subir para uma escada temporária aqui, que ainda não tinha nada pronto, era só o esqueleto mesmo. e vocês conseguiram passar para mim exatamente aquilo que era o sonho, não é, prefeito? Era o sonho aqui do hospital e a necessidade que tinha naquele momento. Tanto que a gente saiu dali, nessa estúdio, estava toda a nossa turma aí do Grêmio, com a certeza que a gente ia ajudar. A gente viu o esforço, é a dedicação e na tua fala e principalmente na tua emoção falando no final, que vocês demonstraram naquele momento quando vocês tomaram a atenção de quem tinha que fazer as reformas necessárias para que essa aula ficasse pronta e voltar aqui hoje vendo a forma que ficou. E eu estava falando aqui fora, acho que fui com a imprensa, padrão frio, primeiro mundo. É verdade, é verdade. E eu posso falar isso porque eu ando com o Estado inteiro. Hoje eu posso, com orgulho, dizer que sou o deputado federal que mais investe em saúde do Rio Grande do Sul. E eu fico feliz disso, porque eu sei o quanto é importante, o quanto faz a diferença. ontem, eu estava conversando, hoje, conversando com a dona Marisa, ontem eu estive na Santa Casa, que todos dizem que é uma potência, eu acho que é o maior hospital que o nosso Estado tem e dito pelo doutor Júlio, que é o administrador lá, se não fosse o apoio e a ajuda dos deputados e as emendas federais, dificilmente qualquer um desses hospitais conseguiria dar conta. isso mostra o quanto é importante tudo isso. A gente sabe que tem o esforço do Estado, tem o esforço do município, dentro das suas dificuldades, e a gente poder estar ao lado nesse momento onde as pessoas têm uma necessidade grande, sabemos o quanto isso vai fazer a diferença. Quando a pessoa entra no hospital é porque ela realmente está precisando muito, muito. E não adianta nós termos os melhores médicos, as melhores enfermeiras, a melhor administração, se nós não estivermos com os espaços adequados para que todos eles possam fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Então, muito obrigado a vocês, já agradecer em especial todos os amigos da GG, tudo que a gente faz aqui pelo município, tudo que a gente ajuda o município, sempre, sempre, vem, e eu tenho que dizer isso sempre para vocês, sempre vem de pedidos da associação, porque são pessoas que eu confio e eu sei que onde eles estão, estão ajudando, estão fazendo o melhor. Hoje já são, o Cisco, me lembro, me ajuda a lembrar que o que fica mais, que é o que mais incomoda, como se diz, está sempre bem lá que está mudando, por imedas, acho que são... Só para o hospital, né? Para o hospital, já é um milhão e cem, no total, eu não tenho a compra mais. Mais dois milhão e trezentos. É, em torno de dois milhão e trezentos, dois milhão e... E, principalmente, ajudando questões sociais, que é o que eu sempre deixo claro que é o que eu gosto. eu sou filho de uma pessoa que a vida inteira se dedicou a uma PAI, como diretora da PAI. Eu nasci vendo as dificuldades, o dia a dia, o meu, o pessoal chamou de tal do turno inverso, ou contra turno, né, de escola, o meu turno inverso era na PAI, junto com a minha mãe, fazendo o trabalho dela, ajudando as pessoas. Então, eu nasci vendo isso. E, quando a gente tem uma oportunidade como aqui, a gente teve a oportunidade várias vezes de ajudar a PAI, o Largo dos Idosos, né, o Santa Rita, agora também o pessoal ali da Horta Comunitária, a gente foi lá ver o trabalho deles, também são trabalhos maravilhosos, fenomenais. Então, eu me sinto honrado de poder fazer parte dessa família. E, para fazer com que o hospital consiga trabalhar de forma plena, completa, só se todos se abraçarem e se transformarem em uma família. Não é fácil. Então, parabéns ao trabalho de vocês. Podem continuar sempre contando comigo. Eu convido a coordenadora da 5ª Coordenadoria de Saúde, Tatiana de Fiore, para a sua manifestação. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Como diria a secretária Rita, que hoje estou representando ela, bom dia. Bom dia. Agora sim, né, eu não podia não fazer essa fala que seria da secretária, então. Muito bom dia a todos. Bom dia, prefeito. no nome dos senhores, prefeitos aqui presentes, secretária de saúde, nosso diretor-presidente, nosso deputado, muito prazer, bom dia, Marles, em que é o nome, toda a equipe do hospital e todo, principalmente, os colaboradores e toda a comunidade que está aqui presente. Para a gente do governo do estado, é uma honra e uma alegria muito grande poder acompanhar entregas como as que estão sendo feitas hoje. O Sistema Único de Saúde, a gente que trabalha com o Sistema Único de Saúde, a gente defende ele e a gente acredita que é o melhor plano de saúde que a gente tem no mundo é o Sistema Único de Saúde, porque é o sistema que ele oferece para o paciente toda a linha do cuidado da sua necessidade, desde as consultas, os exames, os procedimentos, o pós-operatório, então, toda a linha de cuidado. E é muito bom quando a gente, em meio a uma situação, as últimas semanas, os últimos meses que a gente vem passando, de tanta tragédia, de tanta tristeza, poder fazer entregas qualificadas como essa. Então, é uma alegria muito grande e saber que os pacientes, essa entrega é uma entrega do hospital, uma entrega do setor público, da administração, mas quem ganha é toda a comunidade. E a gente não fala só da comunidade de Iguaporé, a gente fala de toda a região que aqui está sendo atendida nesse momento. Quando a gente fala dessas internações cirúrgicas, como foi colocado antes, hoje o hospital de Iguaporé é referência na especialidade de otorrinolaringologia para 49 municípios da macro serra. Toda macro serra que é referenciada nesse hospital. E isso demonstra os avanços que estão acontecendo no hospital e a gente tem que parabenizar a Marles, a equipe diretiva que teve esse olhar quando traçou os objetivos e fez esse planejamento e a direção. Marles, e te agradeço, acho que tu deve estar mais ou menos, eu retornei para a coordenadoria no final do ano passado, acho que a gente entrou quase juntas e desde o início a Marles sempre, Tati, vamos fazer isso, a gente precisa daquilo, vamos construir. então essa parceria que tem com a gestão, com a administração do hospital, sem dúvida é fundamental para a gente ter essas entregas e ter esses avanços. O Sistema Único de Saúde é uma construção tripartite, deputado, e aqui está o exemplo de que isso funciona, o exemplo de como deve ser a saúde. É o governo federal através de projetos, através de metas, o governo estadual, o governo municipal junto com as administrações hospitalares fazendo o Sistema Único de Saúde funcionar. Então a gente está muito feliz de estar aqui, parabenizar toda a equipe por esse empenho, por essa parceria, por essa construção que a gente está vendo aumentar e avançar a passos largos. Vou aproveitar aqui e vou lançar um desafio. a gente tem no governo do Estado, graças a Deus, atualmente, a oportunidade de fazer investimentos reais em saúde. Todos vocês conhecem as dificuldades que o governo passou, as mudanças que tiveram que ser feitas para que hoje o governo do Estado tivesse condições reais de fazer investimentos e pagar as suas contas. E graças a toda essa reforma que foi feita, nós conseguimos lançar alguns programas vinculados, programas de saúde que fazem investimentos e entregas para a população. Dentre eles, a gente tem as obras do avançar e a gente tem o programa Assistir, que os ambulatórios de especialidade são vinculados ao programa Assistir. E eu tinha, nós saímos de Caxias hoje de manhã cedinho porque eu queria chegar o hospital mais cedo porque eu queria fazer uma proposta para a Marles, só que em função das estradas a gente chegou em cima do aço, então vou fazer de público. Nós gostaríamos de abrir mais ambulatórios no hospital. Nós gostaríamos de trazer mais especialidades para esse hospital e fazer esse hospital cada vez mais forte nas referências para toda a região. Então, eu quero ficar aqui. Obrigada. Já fica aqui o desafio, eu já trouxe todos os papéis ali para te apresentar uma proposta, então tenho certeza que com essa parceria que a gente tem com a qualidade que está sendo entregue, que está sendo desenvolvida no hospital, eu tenho certeza que dentro, em breve, a gente vai estar aqui fazendo novos anúncios para toda a população, que quem ganha toda a população ganha a equipe, ganha o município e ganha toda a região da Serra Gaúcha. Então, parabéns, parabéns a todos, parabéns para as equipes que estão no dia a dia, na assistência, que entendem a angústia do paciente e que com certeza vão ter um ambiente, uma recuperação mais qualificada com essas entregas. Então, muito obrigada, deixo um forte abraço. Nós gostaríamos muito que a secretária Rita estivesse presente, mas infelizmente essa semana ela está do outro lado do Estado, mas deixo aqui, a gente tem um carinho muito grande pelo município de Iguaporé e pela Serra Gaúcha. Deixo aqui um forte abraço e os cumprimentos para toda a equipe e para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado, doutor governador da quinta governadoria Reinal de Saúde, Tatiane Piújo. Todos nós somos o hospital. A força política integrada para garantir recursos para a saúde da população proporciona novos investimentos e serviços qualificados à população. Prefeito Valdir Carlos Fabres, seu momento. É uma satisfação poder estar aqui nesse momento compartilhando com essa bela conquista do nosso hospital. Salve o presidente, o novo e teu nome são a doutora e a equipe da Lívia Primeira. Deputado da Lei, nós temos duas coisas para o que diz. O que estamos contente quando o Lívia perde. E o Lívia fica contente quando o Lívia perde. Nós estamos aí para ser em revê-lo, com amigos, tivemos oportunidade já com os senhores de alguns membros na Fai, na Ravionete, não lembro. E todo investimento que você já mandou para nós em uma correta, muito obrigado. A pessoa do Fábio, do Cinto, toda a equipe do Grêmio. Que bom que os grêmistas se preocupam em fazer e trazer benefícios para a nossa cidade. Isso é muito importante. Muito obrigado, gente. E o Grêmio está noé, só tenho o que agradecer. Marlis, a você, a minha equipe, a tua equipe, toda do hospital. Quando você veio no gabinete se apresentar, eu dizia que para você quando você está chegando naquela cidade. Uma cidade acolhedora, uma cidade muito boa. A ideia é bom na campanha política que não é bem assim. A coisa é a coisa da perna. Tati, sempre acompanhada pela nossa amiga, que ela foi também diretora da quinta governadoria. Vejo aí a Iva, que também é a vice-diretora. Vejo aí outros empresários, nossa secretária da Saúde, a Alicia, médicos, autoridades. e deixei para o filho nosso colega prefeito. Que bom que o senhor faz parte conosco aqui. Estraído Prata tinha duas opções, era Nova Prata com o Vaporé. E o Tom com o Vaporé. Que bom ter vocês aqui. Em 2017, quando eu assumi, já dizia na minha campanha política, que eu queria separar, eu queria acabar com a separação que existia com a Secretaria de Saúde, naquela oportunidade, com o Hospital. Eu me lembro muito bem que cada um queria ser melhor que o outro. E não olhava quem tinha que ser atendido, que era o povo de Valpar. Deputado, assim funcionava quando eu assumia. E eu me comprometia comigo mesmo que a saúde seria uma das prioridades da minha administração. me lembro bem que quando nós assumimos era o Bástia, meu vice-prefeito, secretário, chegamos ao posto de saúde e não tínhamos nem a relação de onde eram transportados naquela manhã para Caxias, para Bento, Gonçalves ou Porto Alegre, a relação dos pacientes que tínhamos que transportar. E se deparamos nos postos de saúde sem medicamentos. Nunca falei isso. Falo hoje por quê? Porque vejo hoje na emoção do novo presidente quanto é difícil assumir uma administração pública que nem prefeito e você como presidente. Por que a tua emoção? Porque vocês sofreram muito nos unidades. Foram muito criticados, muito questionados. e eu sempre dizia para vocês, as unidades que tinham calma que tudo vai se acumular. Calma que o objetivo da nossa administração é melhorar cada vez mais o hospital para aqueles que precisam de Guaforé, de Vista Alegre do Prato e de Leão da Serra que fazem parte dessa união. E assim aconteceu. E dizia também na oportunidade que nós devíamos ser um hospital regional. porque aqui nós conseguimos trazer médicos morando na cidade viria para cá pessoas qualificadas, pessoas com suas famílias, iriam consumir na cidade, daria uma qualificação de vida na cidade e também colocaria seus alunos, seus filhos para estudar no nosso colégio. E eu sabia que isso podia acontecer e está acontecendo. Está acontecendo. Por quê? Mas ao mesmo tempo nós tínhamos que dar ferramentas aos médicos para poder fazer o diagnóstico, para poder saber o que nossos pacientes teriam, qual era o problema. Aí eu busquei em Granópolis, o primeiro passo é trazer a lesionância magnética para o hospital. Com parceria lá com o Marcelo da empresa CBT que hoje está instalada em Guaforé. E de lá nem outras conquistas. Já tínhamos sim equipamentos para precisarmos melhorar. E foi buscado tantos equipamentos que hoje com emendas parlamentares, com esforço de todos e principalmente com esforço da cidade de Brasília. Eu nunca tinha visto diretor do hospital, seu vice-presidente, presidente, acompanhando com o diretor do hospital em Brasília, correndo, buscando, buscando verbas. É isso aí. Às vezes somos criticados porque vamos ao Brasil. Não, nós vamos lá porque precisamos buscar dinheiro no Brasil. Essa é a verdade. Não é isso. Não adianta, temos que ir para tudo. Então, vejo que a união de todos, hoje, o hospital está começando a ser referência regional. Eu saio satisfeito. Nos postos de saúde, quando eu assumi, tinha nove médicos. Hoje tem 20 para tentar fazer a prevenção que não chegue na porta do hospital, que não sejam hospitalizados. Também, com a colaboração dos deputados, também, também da lei, deputada da lei, termos parlamentares que vêm para ajudá-los no posteio dos portos de saúde. Então, nós temos aí, temos secretários Bástia, que foi vice-prefeito, temos o Vandinho e agora temos o Ronaldo. Então, todo um trabalho árduo, eu sei quanto é difícil, quanto é difícil fazer esse trabalho todo. Com a saída do Ronaldo, ele é candidato, pré-candidato, temos a Lícia aí tocando a nossa secretaria. Vejo que saio feliz, saio feliz. Não vou me emocionar que nem o Rodolfo, nosso presidente, mas saio feliz. Tenho certeza que é 31 de dezembro, eu vou entregar a prefeitura com remédios na farmácia, com equipamento que precisa e sabendo que a Floresta está desenvolvendo um trabalho que hoje é reconhecido pela quinta portugadoria pela nossa secretária. Que bom, que maravilha, traga mais trabalho para nós. O povo aqui é competente, o povo se dedica, a nossa diretoria é fantástica e a Marilisa que tem um conhecimento grande de administrar o hospital. É isso que precisamos, mas nunca vamos esquecer, o povo do Valoré. A pessoa, aquela que é atendida, aquela que precisa, que ela tenha um carinho, que ela seja bem atendida, que ela seja bem recebida no nosso hospital, que nós vamos crescer cada vez mais. e eu serei com certeza, a partir do ano que vem, não sou mais prefeito, mas alguém que vai precisar do hospital, que poderia precisar, e quero ver e sentir realmente esse carinho que vocês têm com a comunidade do Valoré. Muito obrigado. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.